Olá gente aqui mais uma vez primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez e hoje eu quero mostrar para vocês falar sobre uma história muito curiosa que aconteceu aqui na localidade que eu resido, como vocês sabem, sertão pernambucano, brasileiro e hoje eu vou falar de um cara que ficou muito crescido no Brasil nas regiões do nordeste, sobre o cangaço do Lampião, como é citado hoje em dia então no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês onde foi que Lampião passou junto com os seus cangaceiros aqui nesse trecho que eu vou mostrar para vocês estou aqui com meu amigo Antônio que vai caminhar até o local e mostrar onde foi o local que Lampião passou aqui mais os seus comparsas né então seu Antônio quero que você mostre para nós o local que Lampião passou mais os seus homens eu quero mostrar para o povo então aqui, aqui nesse lugar que você está vendo, aqui era alto, onde tem essas pedras aqui aqui era mais ou menos um metro e meio de altura que ela quando ele vinha que ele estava um pouco cansado né aí ele parava aqui aí podia ter algum tiroteio e aqui ele ficava protegido daqui aí as balas pegavam nessas pedras né e aí já como se ele estava protegido né mas a trompa dele né só que com o tempo aí foi foi desgastando né o pessoal precisou das pedras pra fazer sapata pra fazer a casa aí foi tirando né aí por conta disso aí está assim está alto está bem baixo né mas ela é bem alta aqui ela é bem interessante aqui mais na frente mais na frente daqui ele andava com umas umas muringas é é chama chaleira uma chaleira aí fazia café pra beber andava com os pés paro né e fazia tinha um pé de jubá bem aqui na frente ele parava mais na tropa fazia café pra beber com o pessoal e pronto e por aí continuava né a andar então Antônio como se fala nos livros a gente pode ver um para uns ele foi herói para outros foi um vilão um assassino cruel mas e quem somos nós para julgar né eu 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 acho que as pessoas julgarem eu quem sou eu para julgar alguém né muitas histórias de que existem muitas curiosidades que fazia parto fazia parto de mulheres você ouviu falar nessa história também muitas muitas vezes eu ouvi falar que ele fazia ele fazia o bem e ele não só fazia o bem né porque né a pessoa está passando assim passa é chega na hora né de ganhar uma criança né e ter alguém aí para ajudar né isso aí é uma caridade né com certeza então aí é por isso que a gente não devemos julgar ele né porque ele fez o mal também aí cada quem é um todo poderoso né com certeza eu penso a gente não 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 cabe a nós julgar né exatamente é essa verdade eu penso desse jeito né porque assim como ele fazia o mal mas ele fazia o bem também aí só Deus é quem vai responder né eu não posso responder sabe né e e uma das muitas curiosidades é sobre o Lampião diz que ele era um homem muito religioso mas eu ouvi falar também muito ele tinha sua crença né a Deus ele tinha sua crença né ele ele acreditava que tinha o corpo fechado exatamente devido a sua religião exatamente correto ele ele acreditava muito né acreditava muito tinha tinha muitos outros é costume que ele que fala que fala que ele é não comia carne no dia sexta-feira né ele orava sempre no dia de sexta-feira porque a crença dele era muito forte exatamente você já ouviu falar né muitas vezes nessa história também já ouvi falar muitas vezes não foi só uma nem duas não foi muitas vezes já ouvi falar e era verdade mesmo isso aí era verdade porque essas pessoas né mais mais velhas que a gente né acompanharam muito né acompanharam e aí passa pra gente né essas coisas aí é verdade isso aí não é mentira não é é certo é certo isso aí que você tá falando é certo é correto e as suas crenças né exatamente segundo conta né o os livros os mais velhos né é fala que ele tinha as suas crenças né e muitas outras coisas é que ele acreditava também falam que na época do cangaço como como ele era um ele era uma pessoa junto com o seu bando que roubava muito dos ricos dos ricos dos fazendeiros e então eles adquiriam muitos perfumes naquela época na época do cangaço é o povo não costumava tomar banho exatamente e então eles costumavam lavar os pés e os braços aí daí passavam passavam o perfume junto com com aquele suor do corpo pra eles sentirem cheirosos e então daí foi criando um um cheiro forte naquelas pessoas porque juntavam o perfume com aquele aquele cheiro forte do suor né da caatinga do sol quente e junto transformava naquele um odor diferente né então é lampião também ficou muito muito conhecido por por muita gente porque as pessoas falavam que quando ele ia chegando mais o seu bando de longe já se sentia o cheiro aquele cheiro forte ou mau cheiro talvez não sei mas só sei que só sei que é isso que acontece aí Antônio você quer dizer que aqui era onde funcionava uma trincheira mais ou menos por aí é onde onde o bando de lampião se é se protegia da dos tiros né dos tiros né é das armas né de de outro bando inimigo exatamente o soldado talvez né com certeza é então aí ele parava muito por aqui né e se protegia aqui porque aqui aqui era alto né como eu falei já falei né aí mas aí o tempo foi passando já faz muitos anos né aí foi aí tá da altura que tá né mas é mesmo aqui nesse local que ele se reunia pra comer já vinha com a carne assada viu dentro do bizarque chamava bizarque né pra pra comer com farinha aqui os parados também faziam lanche aqui mas daqui eles continuavam sabe eles tinham o canto certo pra dormir não era bem aqui já era em outro esconderijo aqui era só pra fazer um lanche podia chegar algum inimigo né ele estava protegido né correto? até onde eu conheço é é é desse jeito essa é a história né então gente por hoje por hoje é só espero que vocês gostem da história né do cangaço é vocês também comentem aí nas redes sociais compartilhem deixem aquele joinha legal é se inscrevam no canal quem não quem não é inscrito com isso vocês estão dando uma força ao canal e meu muito obrigado a todos um forte abraço é eu deixei vai não vou mais eles vão os